O veículo Gol com placas do interior de São Paulo estava estacionado em meio à estrada do Belançon. Um problema no veículo fez com que o motorista tivesse que parar. Abordado por policiais, o crime foi descoberto. Nilton Ferreira da Silva e Paulo César Oliveira traziam mais de 300 caixas de cigarro contrabandeado do Paraguai. Os dois foram presos e o veículo foi apreendido e encaminhado ao 15º Batalhão. Em patrulhamento pela estrada do Bandeirantes, abordado no veículo Gol, onde tinha dois indivíduos. E ao avistar dentro do veículo, o mesmo encontrava-se carregado com produtos do Paraguai. Este sendo cigarro, pacote de cigarros. Qual foi a alegação desses dois homens? Dizem que trabalham no ramo puxando cigarro. E qual é o crime que eles praticam? Contrabando e descaminho, 334. E agora como é que fica a situação deles? Será encaminhado até a Polícia Federal, na cidade de Londrina, posterior para medidas cabíveis. Só dado para eles um grande prejuízo, né? Isso mesmo, é uma carga valiosa. Geralmente o pessoal vende avulso. Quebraram as pernas no dia de hoje.